A série Democracia Ameaçada é apresentada e comentada pelo promotor de justiça e professor de direito, Antônio Alberto Machado. Olá minha gente, estamos de volta com a nossa série Democracia Ameaçada. Depois da ameaça de golpe em 7 de setembro e da carta que divulgou recuando de seus propósitos golpistas, Jair Bolsonaro sossegou o facho, sumiu das redes sociais e do cercadinho, onde diariamente despejava suas maluquices e atiçava seu eleitorado cativo. O termômetro do ódio baixou nas redes, numa evidência de que é mesmo Bolsonaro quem espalha a raiva e acirra a polarização política com um diversionismo constituído de mentiras e ameaças, gerando um efeito manada na internet. Manipula as redes e a cabeça de seus seguidores radicais a seu bel prazer. Foi só ele sepultar as ideias do voto impresso, da destituição dos ministros do Supremo, da intervenção militar e outras baboseiras que tais, e seus seguidores também deixaram de falar nessas maluquices todas, da noite pro dia. Mas o silêncio obsequioso do capitão não significa que ele finalmente caiu em si e emendou-se. Não, o capitão não tem conserto. Percebeu apenas que estava no caminho errado. Deve agora voltar suas baterias e seus disparates contra Lula e contra um comunismo que só existe na cabeça dele e de sua manada. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios da série Democracia Ameaçada. Muito obrigado e até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado.